Olá, pessoal! Vou fazer igual fiz. Dois, depois um. Aqui parece que era onde a princesa estava. Era aqui mesmo, viu? A princesa... Então, significa que para a direita é o TEC. Ué? Por que ele está tomando banho? Não vai precisar, não. Meu Deus, o Alex Knox está tomando banho. O que você deve tomar banho? É só porque era água quente eu sou desgramado. É! Toma essa! Mais um pouquinho eu passo de level de novo. Aí eu vou no... Oh! Para tomar um banho não, marido? Seu sem graça. Nem para tomar um banho. Hello! Hello! Espera. Hello! Hello! Não! Vamos falar com o TEC. Não é possível. Eu sou chato, ridículo. Então vamos lá para três, né, pelo jeito. Ih! Nossa, os X-Nautzinhos já estão nessa. Que delícia. Ahn... Não, 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 não. Ahn... Não vou conseguir pegar o item não. Viu? Não vou conseguir pegar. Ah, mas eu não quero. Não vou pegar essa porcaria não. Estou jogando o jogo da cobrinha. Ô meu Deus. Ô meu Deus. Não faz isso. Ué, volta. Olha isso, mano. Mano, tanto de palhaçada. Não é possível. Voltou. Ahn... Eu juro que eu pensei em usar aquele logo. Juro que eu pensei em usar aquele logo. Ô meu Deus. Vai lá para cá, para cá. Aí ele volta, né. Volta. Vai lá no bagar. Vai lá no bagar, 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 bagar. Vai lá para cima, não. Aí vem, aí vem, aí vai, aí vem, aí vem, aí vem, aí vem, aí vem, tê tê tê. Aí vai ter uma hora que ele vai descer. Vai ficar só um e vai voltar. Ah, isso. Peguei todos os snipes. Tadinho do Yoshi. Meu Deus, droga. Eu tinha acabado de sair do Yoshi. Eu não sabia que ele ia acertar, porque o bicho que tá voando não acerta. Não, eu quero seguir. Tá tentando sem- diga. Informa todos os indivírio. Amém. Eu tô com um proibido, olha que corno Ah, eu achei que fosse multibounce Ele não é Ah, mano, olha isso Ah, meu Deus do céu Acho que vai errar, mas vamos lá E não acertou Olha, que delícia Ele vai chamar um E chamou, pronto Aí agora eu posso Pular no bicho, né Ou não, né Muito bom Dá pra sair esse negócio ali da frente ou não? Tem que sair na forrada? Meu Deus, não limpa Eu vou acertar como os outros? Não, não, não Não vou falar não E ele também errou Pronto, saiu Agora vai Deixa eu matar isso aqui Pronto, tá, agora vou bater aqui E aí eu botei, eu acho que eu não ia ficar parada no bicho Falta no rum, mano, pelo amor de Deus De novo Ah De novo Acho que é demais isso Minha mecânica irritante Minha mecânica irritante Pronto, vai ter Finalmente Finalmente foi embora Morreu Peguei todo já Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Muito bom Já levei 4 de dano De graça Vem ver Que usar esse tampilho Pronto Pronto Só pra não gastar Florinho Lint Passagem leve Ih, eu pego flor? Vou pegar BP Mário Mário se tornou Uma estrela Ah Na próxima batalha Vai ter uma Um lugar maior ainda Que linda! O quê? O que eu vou botar aqui? Opa! Hum! O Flavipoplas! Viu? Aí eu posso depois no próximo pegar mais 5 e eu vou ficar com 50 Não, verdade, eu vou botar errado Não, é esse aqui, né? Jurei que pudesse Mas eu vou botar aqui O que? Tio. 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 Eh? Yes, nevermind! Tio. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se eu não me engano, eu tenho que tentar ser mais perto, será? Aí agora eu tenho que trocar para Livy, porque eu vou entrar aqui Tá vendo como é que é a situação? Ah, vamos trocar para cá Não consigo pular, pula Ah, tá Tem um cartão ali Vou lá para trás Plataforma, meu pai de céu Muito bom Ai, mano, eu sou muito ruim com plataforma Ah, mas não é para eu sair aqui Eu vou sair aqui Putz Meu Deus do céu Vamos sair na porrada Vamos embora, vamos embora, vamos embora Tem um barulho No Na música Então, tu superas que alguém metendo na porra Vamos lá Tão boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tão boa E lá se foram, lá se foram Olha onde eu vim parar Muito bom, muito bom Posso ficar aqui até amanhã no arco inimigo, plataforma 3 horas de jogo só tentando passar pela parte do negócio Vou nem tentar pegar aquele item lá, não vou Agora Agora Eu vou ali ou não? Acho que não Pra cá, vou pra cá Tá cheio Então vamos lá Um super motion Vamos lá Dane-se Peguei Então agora tem que ir no meio Não é? Não No meio vai ser pra salvar Ai Não Quase que eu caio Tá vendo? Mano A pressa é inimiga da refeição Meu Deus Não 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 Eu acho que aquele do meio vai ser save points Eu acho que aquele do meio vai ser save point Eu pego esse aqui? Deixa eu ver Pronto, que eu acho que tem um outro negocinho ali embaixo, né? Aqui, ó 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 Vamos continuar Meu Deus, vamos continuar Ah, Jesus Cristo, lá vem aqui Ele de novo, mano, inchado pra caceta A princesa nem tá mais aqui Bora, rebotinique Só que eu acho que o Yoshi não funciona direito aqui Pra essa luta Aqui, por exemplo, ele Eu vou trocar Eu vou trocar porque Ele não vai conseguir acertar todo mundo Embaixo Que isso? Que isso, gente? Tá maluco? Ah, eu poderia ter usado um poder de estrela, né? Omba! Aí, tá vendo? Esse daí, por exemplo, o Stampede não ia pegar Vamos lá Pronto Vai agora Viu? O Yoshi com o Stampede, ele não ia conseguir Fazer isso Deu 5 5 já é bom Alguma coisa diferente Uh, quase Oh, meu Deus Ele deu um boplinho Bosta Cacafogo Tá tirando fácil Tá bom Ui, que delícia Quebra a cabeça dele Botou pra todo mundo pra dormir Ai, que ódio Ah, mano Vamos isso aqui mesmo Tirando 3, beleza Ainda tem alguns truques Vamos ver Que isso, Jesus Cristo Que isso Quase me matou Ele quase me matou Um ataque só Ainda apertei o ar, hein? Começa não Ah, não Ah, não, não, não Pode jogar Obrigado Ah, droga Tudo pra nada Tudo pra nada Não contou como Um ataque só Gurei que contaria Mas tudo bem Tá difícil Tá difícil Citação, hein Vou editar essa aqui Que eu ainda não tenho Que... Cinco, então, né? Não, ele vai comer mais inimigo Ele vai me matar 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 Droga 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 Do nada Eu comecei a espirrar Que ódio Só morrer, tá vendo? Eu não estou tirando Eu não estou tirando Muita vida mesmo Então Só pra não morrer Acho que eu vou te falar Na próxima eu vou botar HP Isso sim Eu não estou tirando Não, vamos matar de novo Meu Deus do céu Porra, mas que coisa chata Isso, cara Putz, consegui Segurar Não vai ficar apertando Vamos matar ele Só tem cinco Só tem cinco de vida Um T2 Ah, bom Viu, não é o último lugar O princesa está em outro castelo A equipe rocket Está voando Está decolando De novo A equipe rocket decolou Mais uma vez É, consegui Supernova Supernova Ele vai abrir Ele vai abrir a porta Lá embaixo E aí o cara Vai Entrar Nossa Ué, está fechado De novo Ou isso foi Antes do Mario chegar Oh, meu, Sala Tudo bem? Como é que vai? Está travassa Ridicola Eles falaram Não, porque isso é verdadeira arte Ninguém pode dar o preço nisso Não sei o que E um Bowser Não faça ideia Que vocês estão falando Olá Indico Pegando fogo aí Qual o seu nome? Evil Kring Extraordinary Não, não Não, não Só correram Não Volta aqui Desculpa Tadinho Dele Está trancado Ih Ih Ah, vai pegar a falsa De novo Eu acho que ele botou outra Botou outra falsa De novo Olha o Farrington Está bom De ladãozinho Uh oh Bowser? Você acaba Você vai pegar a falsa Essa é uma impostora Que phosphoni Mas não Tá lindo É Mas já pegou É Sério O Luigi Ah Se você vai pegar E Far Para, Goomba! O Mario já conseguiu todas. Pronto, Bowser também vai. Meu Deus do céu, eu não lembro desse final, pior que eu não lembro como é que termina. Vou voltar. Acho que é no Doge que tem um negócio para Workport, não é? Eu não lembro. Eu não lembro. Vamos dar no 1. Ele não vai subir para o 1. Então não é aqui no 2. Eu estava no 3? Não, não. 3 é onde o Peach estava. Não, é onde eu estava. É onde eu estava. Tem que ir para o 4 então. É onde o Peach estava. Engraçado, aqui tem um negócio para voltar para a cidade. Vamos para o 4 o jeito. Provavelmente o único lugar aberto vai ser o do Tech. Quer ver? Falei? Onde que a gente está? Você é o Mario, não é? É um prazer te conhecer, eu sou o principal computador desse lugar, sou o tech. Eu tenho que te dizer uma coisa que é o motivo pelo qual eu te trouxe aqui, a princesa Peach. Me desculpe, a maioria dos meus dados foi deletada, e meu poder principal foi desligado. Estou no backup, então somente o que foi guardado é que tem operacional. Mario, você sabe que a princesa não está aqui, não sabe? Por favor, salve a princesa Peach, por favor, por favor. A princesa Peach está com Godos, indo para o Palácio das Trevas. Eu tinha que te dizer isso. A princesa não está no Palácio das Trevas? Eu vou parar todas as funções para poder botar o poder no Teleporter. Mas... O... O... Mario, use o... O Teleporter para voltar para o LogPort. Eu sou o Level 2. Eu vou parar todas as funções para poder botar o poder no Teleporter para você. E o que vai acontecer com você? Quando eu poder acabar, eu vou deixar de existir como uma consciência artificial. Mas se for para salvar Peach, eu faria qualquer coisa. Porque até eu encontrar Peach, eu não sabia nada sobre o amor. Não se preocupe comigo. É somente um computador ou uma máquina. Mario, você tem que salvar a princesa. Eu te peço, por favor. E fale para ela. Obrigado por mim. Ah, tá. No caso. Fale obrigado por mim. Entendemos, Tech. Vai até o segundo. Sub-Level. Mario, salve ela. Viu? Eu nem quero no segundo. Vamos lá. 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 Eu estou gostando de forma que ficou aqui agora. Aqui? Não, vai para trás Ok, ele deixou aberto eu acho Adeus, Tec Obrigado por tudo Princesa, Adeus Ele vai explodir a lua? Meu Deus, ele está alto se explodir a si mesmo Caraca Ei, você escutou alguma coisa? Olha, se não, Mario Aqui, amigo Trouxe a Crystal Star de volta da lua com você, não trouxe? O que? Fala do meu ouvido bom O X-Tout Forcer estava na lua? Ah, sim E a Princesa Peach estava lá também, eu espero Ela estava, mas o chefe X-Notes trouxe ela para a Councilor Eredore Ahá Eu sabia, eu senti um cheiro estranho vindo de lá Eu vi uma pessoa com uma capa passar para lá Como a Princesa Peach O quê? Ah, você falou que a porta não iria abrir sem as sete estrelas? Acredite, eu sei, eu tenho certeza, eu vi com meus próprios olhos Eu tenho um péssimo pressentimento Muito, muito A Princesa Peach está indo, puros Vamos logo salvar a Princesa lá na porta Eu vou na frente e te encontro lá É alguém se passando pelo velho Aqui dá para eu dormir? Não Não Ah não, não preciso Ah Alguém se passando pelo velho Alguém se passando pelo velho Você está mandando um e-mail Bom, eu na verdade tomei posse do condutor do trem para fazer isso Não se preocupe Ele está tudo bem Talvez eu faça meu nome diário assim E-mail é conveniente, você não acha? E deixar uma... Deixar coisas sobre a minha vida após a morte Numa forma espiritual Bom Boa sorte com a sua jornada Não é... Não é... Hora para você vir para o meu lado Mas sempre que vier Mas sempre que vier Eu vou te... Aceitar Tadinho o condutor O último Zesty Deu um soco no Flavio Nossa minha rejeição mostra que o Causa foi... Foi... Ah... Umas coisas que a Zesty tinha pedido Estragaram porque o Flavio estava falando com a... Com o povo E ele prendeu todo mundo E o Flavio perdeu a memória E o Flavio perdeu a memória É isso Final eixo Você nos achou? Especial Secret News Connor É... É... Notícia urgente acabou de chegar aqui Com... Um... Quiz show host Check... Ei... Who's feeling? Tá bom, falou, 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 eu não fiz nada Se eu te falar que era o... não Eu não lembro pra que lado que é a... Espera aí Vamos fazer um negócio Eu acho que aquele... aquele cara não é o professor de verdade Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Salvar aqui, porque, né Gente, acho que eu vou parar pra aqui Talvez o próximo seja o último ou o penúltimo Pra poder zerar logo, né Então, nos vemos na próxima Tchau, tchau Tchau Tchau